Formatura do PROERD, a Cabo Sabrina, Soldado Ludmila, formarão centenas de alunos aí. E nós fechamos aí a Semana Nacional de Prevenção e Combate às Drogas, né? Sim. Então, hoje encerra aí a Semana Nacional de Prevenção e Combate às Drogas. Amanhã a gente vai dar maiores detalhes sobre isso.